Se inscreva no canal e fique atualizado das principais notícias do Fortaleza Esporte Clube. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Com o adversário estabelecido nas oitavas de final da Copa Libertadores, agora o Fortaleza vai mirar todas as suas forças em sair do mau momento que vive no campeonato brasileiro. O Leão Dupe se fez apenas um ponto em seis partidas, tem 5,6% de aproveitamento e precisa de vitórias para deixar a lanterna da competição. Com a possibilidade de novos reforços chegarem em Fortaleza na janela do mês de julho, algumas saídas também podem ocorrer. No setor ofensivo, o técnico Juan Pablo Voivoda pode ficar sem o centroavante Renato Kaiser que é desejado pelo Vasco da Gama. Segundo o jornalista Carlos Berbert, do site Papo na Colina, a 777 Partners, empresa que administrará o futebol vascaíno já fez sondagens ao atacante, o atleta é bem avaliado pelo clube carioca e sua comissão técnica. Kaiser está no Fortaleza há menos de seis meses, o clube pagou ao Atlético 6 milhões de reais para adquirir o atacante. Vale lembrar que a janela de transferência se abrirá novamente entre 18 de julho e 15 de agosto. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal e receba as próximas novidades do Fortaleza Esporte Clube. De sua opinião nos comentários sobre essa possível saída de Kaiser do Leão do Psy. Até breve. Muito obrigado.